O Spike do Like tá descontrolado e tá indo pra cima de 5 caramelos. E do outro lado só tem 1 caramelinho. Duas opções. A. Puxar a alavanca e mandar o azar só pra 1 caramelo. Ou B. Ignorar e deixar o Spike do Like azarar os 5 caramelitos. Interessante. Vamos dar uma olhada no resultado. Sabem por que não aconteceu nada com ele? Porque ele deixou o Like, é óbvio. Cês tem que aprender com ele. Vai que uma hora é vocês que tão na linha do azar. Mas não é só vocês que precisam aprender. A minha tripulação também. Aprender a não deixar o navio sozinho. Mas já dissemos que o gelado tá tomando conta. Se o gelado tá tomando conta do Cactus Negro, quem é que tá tomando conta do gelado? E eu tenho cara de babá por acaso? Tomara que ele não tenha feito besteira, porque senão a culpa vai ser de vocês dois. Relaxa, Lucão. Você fica aí todo esquentadinho reclamando, enquanto o gelado deve estar numa bo... Cês escutaram esse barulho? O que foi isso? Veio do navio. Vamos correr. O som veio do navio. Corre, tripulação. Mais rápido, seus bocó. Olha esse navio. Tá logo aqui na frente. Gelado. Gelado. O gelado não tá no navio. Ele sumiu. Mas e o navio? Como ele tá? O gelado eu não sei, mas o navio está intacto. Uh. Que bom. Graças a Deus. Nada de ruim aconteceu. Como nada de ruim aconteceu? O gelado ainda continua sumido. Ai, Samuca. O navio é em primeiro lugar. Se liga. Um pirata de verdade nunca deixa seus companheiros pra trás. Ah, já já ele aparece. Aquele gado você sabe como que é. Deve ter ido atrás de uma garota. Pessoal, pessoal. Achei um bilhete aqui. Deve ser do gelado. Eu não disse, Samuca. Deve estar tudo bem. Pini, por favor. Lê o bilhete aí pra gente. Ok, capitão. Aqui diz. Seu companheiro gelado está morto. O quê? Passa esse bilhete pra cá. Ah, agora você tá preocupado, né? Não, eu não tô preocupado. Eu só tô curioso. Pra saber o que aconteceu. Anda, passa o bilhete. Aham. Sim. Tá bom. Toma aqui. Capitão Lucão. Você foi avisado de deixar a vida de pirata. Porém, como não me obedeceu, acabou sendo amaldiçoado. E mesmo assim, não desisti. Esse foi o maior erro que você cometeu na sua vida. Como consequência, seu amigo gado foi capturado. Vini, o gelado foi capturado. Como assim o gelado foi capturado? Pra onde levaram ele? Peraí, a carta ainda não terminou. Se quiserem ver o seu amigo novamente, é melhor fazer o que eu mandar. Caso contrário, jamais verão ele novamente. Estarei te esperando na mansão da tartaruga. Assinado, seu ascarado favorito. É, pessoal. Já era. Temos que arrumar outro pirata pra nossa tripulação. Para com isso, Lucão. Temos que salvá-lo. Ele é o nosso amigo. Tá, Samuca. E como você pretende fazer isso? Ainda tem a mansão pra falar com o mascarado. Pra gente ter o mesmo fim que o gelado? É, acho que não. Isso mesmo. Se você não for, eu e o Samuca vamos sem você. É isso aí, Vini. Não precisamos de um capitão... Medroso. Peraí. Repete. Do que vocês me chamaram? É isso mesmo que você ouviu. Me-dro-zo. Sai da frente. Deixa que eu piloto esse barco. Eu sabia, Vini. Era só provocar um pouquinho que ele ia mudar de ideia rapidinho. Caramba, Samuca. Você mandou muito bem. Terra vista, tripulação. Finalmente. Desembarcamos na ilha da tartaruga, tripulação. Pessoal, a mansão está logo aqui na frente. Ó, já vou falando. É você que vai na frente, tá, Lucão? Eu vou na frente? Por que eu? Ué, porque você é o nosso capitão. Tá bom, tá bom. Ei, seus bocó, faça um silêncio. Desculpa, capitão. A gente só queria se divertir um pouco. Vamos entrar nessa mansão. Deve ter alguma coisa de estranha aqui. Nada nessa sala. Encontrou alguma coisa, Vini? Ali, sentado naquelas cadeiras. Ah, é o masca... Pera, Lucão do futuro? Olá, Lucão, meu velho amigo. É melhor você tomar cuidado, Lucão do futuro, porque o mascarado tá vindo pra cá. Tá rindo do quê? Posso saber? Você caiu direitinho na minha armadilha. O quê? Mascarado, seu salafrário. Eu já estava achando que vocês não viriam mais. É, pois é. O Lucão tava se borrando um todo antes de vir. Quase que a gente teve que amarrar ele. Cala a boca, Vini. Eu já esperava isso de um frangote. Ei, não fala assim do Lucão. Ele pode ser um frangote, medroso e muito fraco. Mas continua sendo o nosso capitão. Obrigado, Samu. Pera aí, você tá me zoando, seu caramelo sacana? Já chega dessa conversa. Vamos ao que interessa. Abre o bico que eu não tenho o tempo todo. Cadê o gelado? Ele tá em um lugar seguro por aí. Se você quiser vê-lo novamente, vai ter que fazer umas coisinhas pra mim. Eu nunca vou te ajudar. Tem certeza? Olha ali, Lucão. É o gelado. E ele tá conversando com uma garota. Eu tô vendo, Samuca. Por que vocês me deram esse chifre? É porque você é um gato. Nossa, você é linda até quando me trata mal. Nossa, gelado. Lucão, você tá ali? Não, é o Mário. Essa foi por pouco. Quase que o gelado ia tomar uma de graça. Agora me obedeçam. Fala, fala. O que você quer? É bem simples. O fim dos piratas. Você ficou maluco? Eu vou te dar uma lista de chefes e você terá que derrotar um por um. Mas eu não sou forte o suficiente. Como você acha que eu vou fazer isso? Esse problema não é meu. Aqui está sua lista. Ele nos deu a lista e desapareceu, Samuca. Então olha rápido. Qual que é o primeiro chefe que a gente tem que derrotar? Tá dizendo aqui que o primeiro chefe é o Aokit. Ah, eita. Com essa sua fruta aí, não sei se vai ser uma boa ideia, não. Ah, Samuca, me dá uma fruta boa, então. Por favor. Eu não ando com frutas, Lucão. Eu tô ouvindo a conversa de vocês e... Eu tenho uma, Lucão. Toma aqui. Que fruta você tem? A fruta do gelo. Ah, que fruta maneira. Mas peraí, quem é você? Eu sou um inscrito. Um segundinho. Samuca, a gente deve confiar nele. Ah, ele é um inscrito, Lucão. A gente deve confiar nos inscritos. Boa ideia, Samuca. Você pode me dar essa fruta, por favorzinho? Mas é claro, ela pode ficar para vocês. Certo, mas essa fruta do gelo não é a mesma que o almirante Aokit usa? Sim, é para vocês ficarem de igual para igual. Não sei se é uma boa ideia, mas ok. Eu vou ficar com a fruta. Ok, então, pessoal. Eu vou comer a fruta de gelo. Eu tenho sensibilidade no dente. Prontinho. Chegou a hora. Bora enfrentar o Aokit. Nós estamos bem aqui na frente do castelo. Algum sinal dele? Ele está ali na frente, Lucão. Olha ele lá. Olha ele lá, Samuca. Eu não tinha me dado conta. Boa sorte agora. Vocês não vão me ajudar? O mascarado mandou você e não a gente. Samuca, enquanto o Lucão derrota esse saco de pancadas ambulante, vamos aí tomar um cafezinho. Boa ideia, Buzinho. Estou na fome também. O quê? Esses traidores me deixaram aqui sozinho contra o chefe Aokit. Quem precisa deles mesmo? O único problema que eu estou vendo é que o chefe Aokit já comeu a fruta faz tempo. E eu comi ela há poucos segundos atrás. Aokit. Vem aqui, seu cãozinho caramelo. Toma. Então toma. Eu não vou ter piedade de você. Se você tem uma fruta de gelo, eu também tenho. Ai, não é possível. Vou ter que ligar no Aokit. Ai, esse é o Kidd. Acho que ele nunca brincou com o Lucão. Que eu desperte a minha forma V4 pra acabar com ele. Toma. Ai, me congelou. Teve que ser na espada mesmo. Você já conseguiu. Você foi muito rápido. É, eu sou poderoso. Vocês me subestimam demais. Ah, boa sorte então contra o Doflambo. Doflamingo. Quem é esse? É um cara muito gangsta e forte. Mais gangsta do que eu. Acho que não. Ele é bem mais. Me levem a esse caramelo que eu quero ver ele com os próprios olhos. Já chegamos, Lucão. Agora é só atravessar essa porta que o Doflamingo vai estar te esperando. Sim, mas vê se tem educação e bate na porta primeiro. Ok, eu vou bater na porta. Toque, toque. Ô, Mário. Lucão, tu ficou maluco por acaso? Não fala isso pra ele. Vocês são muito frescorhento. O Doflamingo parece ser um cara legal. O que você quer? Eu vim te derrotar. Eu não pretendo fazer isso. Ué, com a minha nova fruta. Que fruta? Rapaziada, qual fruta eu uso pra derrotar o Doflamingo? O meu conhecimento sobre modas e drips é bom você comer a fruta do diamante. Ela é a fruta mais gangsta de todo o mundo. Só um inscrito pra me dar uma ideia genial como essa. Deixa eu ver se eu tenho a fruta do diamante. Hoje é coleção de fruta. Drip, ice, comer. Muito mais gangsta. Eu tô entrando, tô entrando. Oi, Doflamingo. Tudo bem, cara? Veio aqui morrer? Não. Eu vim te dar uma surra. Cara, o que você tá fazendo? Dançando igual a um gangsta. Hã? O que foi isso? Um ataque drip congelante. Você achou isso gangsta de verdade mesmo? Eu vou te mostrar como um gangsta faz. Toma essa. E essa. Ou essa. Eu desisto, eu desisto. Você mais gangsta do que eu. Que bom que você reconheceu meu estilo drip congelado. Pode me falar com quem você comprou suas roupas? Eu comprei na loja do perigo. Conhece? Não, que perigo. Agora eu tenho assuntos melhores a resolver. Que cara descolado. Depois de derrotar o Doflamingo, voltamos até o céu. Eu comi a fruta da borracha. E fiquei imune a raios, é claro. E mandei o Enel pra lua. Agora, só faltam dois chefes. Nós estamos lutando contra a boa Hancock. Mas parece que todo mundo que faz cantada pra ela é eliminado. E pelo visto, a única maneira de derrotá-la é conquistando-a. Me chama de frituras porque eu só tenho olhos pra você, meu bebê. Ele não se deu muito bem. O quê? Tá vindo outro cara. Gata, você é o sol? Tá me chamando de gorda. Não, é porque você vive rondando minha vida. O que esse cara falou pra garota? É claro que não ia dar certo. Chegou a minha vez. Eu tô com um pouco de vergonha. Sabe como é, né? Isso é meio constrangedor e coisa de gado. E eu não sou um gado. Você não é o Spike do Like. Mas conhecer você foi a maior sorte da minha vida. Achei muito fofinha. Então quer dizer que eu passei? Não, eu odeio homens. Espera! O quê? Não funcionou em você? Todos que são apaixonados por mim acabaram virando pedra. Uma garota que não gosta do Spike do Like. Não merece o meu amor. Eu fui derrotada. O que foi isso agora? Você de novo? Parece que você está indo bem. Já derrotou até quatro chefes. Graças a nossa ajuda. Se ele não tivesse a gente, ele estaria lascado. Vocês não fizeram nada, seus mentirosos. Para de ser ingrato, Lucão. Para de rir, ô mascarado. Me fala, quem é o último chefe? Não dá pra entender nada nessa lista. Parece que a sua letra é um garrancho. Eu sei onde vocês podem encontrá-lo. Se quiserem, levo vocês lá. Vamos nessa, pessoal. A gente vai se divertir demais. Uhul! Uhul! Passeio de portacuco mascarado. Uhul! Mas como que eu não vou saber que isso é uma armadilha, mascarado? Simples. Não vai. Hum, tá legal. Eu vou ficar de olho em você. Chegamos no castelo assombrado. Com um mascarado. Até rimou. E aí? Cadê ele? Tá logo ali na frente. Vem comigo. Eu espero que ele esteja ali mesmo. Tá logo ali. Para de reclamar. Lucão! Esse é o gelado? Parece que é. Ai, tem alguma coisa acontecendo aqui. O quê? Gelado! O que é isso? Esse é o último chefe que você precisa enfrentar. O seu próprio amigo. Eu não vou fazer nada. Essa névoa eu não consigo enxergar. Se você não vai, ele vai. Então toma cuidado. Eu vou ficar aí em cima. Sabe como é que é, né? Comendo um pouquinho de camarote. Gelado, seu gado. Volta ao normal. O que você me chamou? De gado. Não ouviu? O que é isso, Samuka? O que esse gado se tornou? Um gado gigantesco. Agora ficou bom. Ah, tô gostando. A única solução é deitar ele no soco, pelo que me parece. Toma essa. E essa. Não tá fazendo nada nele, Lucão. Vai ser impossível deitar ele no soco. Olha só o tamanho dele. Ele é gigante. Olha só esse gado. Ele é o maior gado do Brasil. E muito forte. Tem razão, peraí. Ele é um gado. E precisamos deixar ele mais fraco. Qual é o ponto fraco de um gado? Tenho uma ideia. Pessoal, eu já volto. Segurem ele aí. Aí, Lucão, espera. O que foi, Samuka? Ele é gigante. Como é que a gente vai segurar ele? Ai, Samuka, você tem a raça mink, a raça mais rápida que eu conheço. Eu confio em você. Ah, obrigado, Lucão. É, parece que o negócio tá feio lá. Vai lá ajudar o teu amigo. Fechou. Vem aqui, seu gado sacado. Então, eu convidei a boa Hancock pra me ajudar contra um gado. E adivinha? Ela topou. Ei, pessoal, pessoal. Eu voltei. Uau, Lucão, você voltou. E trouxe a solução junto comigo. Que solução, Lucão? Olha em você mesmo. Ela mesmo, a boa Hancock. Mas ela é bem fraca. Ela não vai conseguir nem chegar perto do gelado. Ele é muito forte. Tem certeza? Porque ela é uma garota. Ah, tá. Agora eu saquei. Ai. É, Lucão, essa ideia foi muito boa, mas acho que a gente tem que andar logo. O que vocês estão fazendo? Eu vou acabar com vocês. Acaba com ela, então, seu gado. Com ela? Oi, é... Uma garota? Você é tão grande e tão bonito. É, é... É muito academia. Ah, eu queria um garoto forte pra ficar ao meu lado. Pra ficar ao seu lado? Tipo, ser seu duo? Sim, eu queria um duo. Eu aceito. Ai, ele tá tão apaixonado. Eles crescem tão rápido. Boa, Hancock. Acaba com ele. Toma. Lucão, eu voltei pra minha forma original. Não tem de quê, gado. Como vocês conseguiram? É simples. A fraqueza de um gado é ser um gado. Ah, da próxima vez que eu voltar, vocês não terão tanta sorte assim. Ei, garota, você ainda quer ser minha duo? Ah, não. Não estou interessada em você. Tem outra pessoa em mente. Tchau, tchau, Luquinhas. Sai pra lá. Eu, hein. Ah, tudo termina bem quando trabalhamos em equipe. Equipe? Da onde equipe, Samuca? Se eu fiz tudo sozinho? Fez sim, Lucão. Relaxa, Lucão. Um dia você não vai mais precisar da nossa ajuda. Mas enquanto esse dia não chega, vamos enfrentar mais e mais vilões. É isso, Samuca. Gostei de ouvir. Vamos nessa. Mas antes... Gelado, conta só uma coisa. Como você foi capturado? Ah, é... Foi uma longa batalha. Quase derrotei o mascarado sozinho. É sério? Sim, vocês deviam ter visto. Quase finalizei ele. Ah, eu acredito. E outra coisa que tá chegando no fim é o vídeo de hoje. Um abraço do Lucão. Não percam os próximos episódios e fiquem com Deus. Tchau.